Música Meus amores, culinária tia Márcia voltou! Hoje vamos fazer um bolinho de bacalhau. Natal chegando e pede aquele tradicional bolinho de bacalhau. Vamos lá? Vou passar pra vocês os ingredientes. Meio quilo de bacalhau site. Um quilo de batata. Sal ao gosto. Pimenta do reino a gosto. Eu botei meia colher de café. Uma cebola picada. E salsa. Vamos lá? Vou levar agora o bacalhau pra dar uma fervura pra soltar a pele que fica aqui embaixo. Aqui está o nosso bacalhau. Já coloquei de molho 24 horas na geladeira, trocando a água. E agora eu vou cozinhar pra soltar essa pele. Depois nós vamos triturar ela. Esse bacalhau aqui é o site. Ele é o melhor. Eu gosto, mas pra mim é o melhor pra fazer o nosso bolinho de bacalhau. Porque ele não cria fiapo. Ele não tem fiapo. Então fica melhor. Vamos lá. Vou botar na panela pra nós cozinharmos e soltarmos essa pele aqui. Dei uma fervura no bacalhau, tirei a pele, tirei as espinhas. Agora vamos desfiar. A mesma água que eu cozinhei o bacalhau, vou cozinhar na batata. Esse paninho aqui é meu paninho de culinária. É meu pano de culinária. Eu só uso pra isso. Se vocês forem procurar a receita, tem receita até de queijo que eu uso esse pano. Vou juntar. E vou amassar. Pra poder soltar bem. Isso vai desfiar. É um processo rápido. Já está desviado. Viu como é que é muito rápido? Rapidinho antes de desviar isso aqui. Agora vamos pra panela. Já dei uma refogada na cebola. Terminando aqui. E vamos pra mesa pra terminar o nosso bolinho de bacalhau. Duas gemas. A salsa picadinha. A salsa picada. Misturo um pouco. Agora vou colocar a batata. E vou mexer com a mão. Vamos misturando tudo. Vocês sabiam que bacalhau é o nome que se dá quando se transforma o peixe no peixe salgado? Que é o bacalhau. E cada um tem um nome diferente. Tem um peixe diferente. Bacalhau não é o nome do peixe. Agora que eu misturei bem. Eu vou ver o sal. Como é que está. Aqui eu faço um pouco. Vou colocar um pouquinho de sal. Aí o sal é a gosto de cada um. Aqui eu quase não uso sal. Porque eu sou hipertensa. Então eu não uso sal. Misturei. Vamos preparar. Em forma de croquete. O nosso bolinho de bacalhau. É uma delícia. Deu 31. E o restante eu resolvi fazer em bolinha. Você pode fazer de qualquer jeito. Ou croquete ou bolinha. Vamos passar na clara. Por que passar na clara? Para na hora de fritar. Não soltar. Não esfarelar. E eu vou colocar no tabuleiro. Porque eu vou fritar alguns. E outros eu vou congelar. Já congelo. Já com a clara. Daqui a pouco eu volto com vocês. Vou fritar agora. Os bolinhos. E antes de terminar. Dê um like no nosso vídeo. Assista até o final. Compartilhe. Se inscreva. É muito importante para o canal. Eu estou precisando agora. De inscritos. Indique um amigo. Mostre para ele. O quanto é bom o nosso canal. Vamos lá. Fritar o bolinho. Já fritei. Já provei muito. Mas antes. Dê um like. Se inscreva. Compartilhe com seus amigos. É muito importante para o canal. Nós estamos precisando de horas assistidas. Assista o vídeo até o final. Vamos lá. Natal chegando. Uma boa opção. Para ganhar um bocadilho. Vou provar agora. Gente. Uma delícia. Muito bom. Faça. Vocês não vão se arrepender. Obrigada. E vamos para o próximo vídeo. E vamos para o próximo vídeo. Obrigado.